Olá, alunos! Nesta videoaula, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer a busca de artigos nos principais portais aí. Então, a gente vai falar do portal de periódicos da Capes, da Cielo. Então, vou projetar aqui para apresentar para vocês a guia para que vocês possam acompanhar. O portal de periódicos da Capes. Então, vocês veem, está lá no nosso plano de ensino, periódicos.capes.gov.br. Aí, vocês podem buscar por assunto, buscar por periódico. O que é um periódico? Um periódico é uma revista. Então, as revistas, vocês buscam também por área do conhecimento. Então, vocês vão buscar, por exemplo, com a letra G aqui. Vejam lá. Vêm os nomes das revistas aí com a letra G. Vamos buscar com a letra R, por exemplo, que vem revistas. Você tem aí revista de administração contemporânea. Nós temos várias outras revistas. Vocês podem selecionar também por país. Então, vocês podem selecionar aqui só para buscar por os periódicos brasileiros, por exemplo, né? Buscar por base de dados. Então, vocês podem buscar por diferentes fontes aqui no portal da Capes, né? Então, vamos buscar por assunto, por exemplo. Vamos lá. Vamos buscar qualidade de vida no trabalho. Vocês vão ver que eu vou usar sempre, né? Ou muito esse exemplo porque é uma das minhas áreas de pesquisa. Então, vejam lá. Nós vamos ter aí uma série de resultados sobre a qualidade de vida no trabalho. Você pode filtrar por data de publicação. Geralmente, a gente utiliza os trabalhos dos últimos cinco anos, né? Então, assim, geralmente a gente utiliza os trabalhos mais recentes. Então, vamos colocar aí de 2015 a 2020, né? E aí, ele vai trazer para nós só os trabalhos referentes à qualidade de vida de 2015 a 2020. Vejam que nós temos aqui 1.852 periódicos revisados por pares. O que é isso? São artigos que são confiáveis, que são revisados por avaliadores, né? E aí nós temos 2.415 artigos, 156 livros, outros tipos de textos, 26 e duas resenhas, né? Então, vamos pegar aí, refinar só os artigos, né? Vejam aqui. Então, aqui vai trazer só os artigos. Eu ainda posso refinar por os artigos publicados no Brasil. Vejam, 499. Posso refinar por autor também, né? Então, vejam que a gente tem aí por revista ou por base de dados. Por idioma. Então, eu posso buscar aí, né? Por várias formas e refinar as minhas buscas. Então, aqui eu demonstrei para vocês como que faz a busca no portal de periódicos da CAPES. Agora, eu vou demonstrar para vocês como que faz a busca no portal da Cielo. Como que eu vou buscar no portal da Cielo. Cielo.org. Também, eu posso buscar artigos com uma ou mais palavras. Vamos colocar aí. Aqui nós temos também as coleções. Coleções e os periódicos, né? Eu tenho as coleções dos diferentes lugares. Vamos lá. Vamos pedir só as brasileiras, né? Aí, mudei aqui para o português. Então, vamos buscar aí. Posso buscar por índice de assunto, por lista de assunto, né? E posso buscar também por uma palavra-chave. Vamos colocar lá. Qualidade de vida no trabalho. Vejam que aqui, né? Eles já ordenam a publicação, primeiro, os mais recentes. Então, assim, nós temos, ó, dezembro de 2020, já uma revista que é publicada aí o volume 23, referente a dezembro já de 2020. Nós temos aí, então, para a qualidade de vida no trabalho, 1.553 resultados dentro, né? Da base de dados da Cielo. Aí, eu tenho aqui as coleções. Olha, eu posso filtrar para o Brasil, saúde pública, quais os periódicos, ou seja, quais as revistas, né? Se eu quero, por exemplo, se a minha área é da saúde, eu vou pegar as revistas que são da saúde. Se a minha área é de administração, eu vou buscar, de administração mais geral, eu vou buscar as revistas de administração mais geral. Se a minha área é, por exemplo, psicologia, eu vou buscar as revistas de psicologia. Por quê? Porque aí os assuntos referentes à qualidade de vida no trabalho vão estar relacionados à minha área. As pesquisas vão ser pesquisas mais parecidas com as que são feitas na minha área. Então, assim que vocês buscam, né, os materiais é na base de dados da Cielo. Então, a partir do conteúdo, né, dessa videoaula, vocês verificaram, né, como vocês fazem a busca nas bases de dados da CAPES e da Cielo, né? São as principais bases de dados que a gente utiliza. Se vocês tiverem que optar, né, ressalto mais uma vez, por uma base de dados, optem pela base de dados da CAPES, porque a base de dados da CAPES acaba trazendo artigos das outras bases de dados também, como da Cielo e do SPEL. A Cielo e do SPEL